Vamos começar? Vamos começar mais um programa Super Ofertas. Gente, aqui tem um pouco de tudo para cada um de vocês. Vale a pena, assista até o fim. Afinal de contas, ó, é Super Ofertas. Oi, Maria Clara. Tudo bem? Belezinha. No final a gente mostra o que é isso aqui, né? É. A gente explica. E mostra. A gente mostra. A gente brinca com ele. Mas agora não, deixa para o fim do vídeo. Agora a Maria Clara vai mostrar esse negócio muito legal. Chega mais, explica aí, Maria Clara. Ó, esse daqui é meu amigo Dino. Ele é um brinquedo super interativo. Ele é para qualquer idade, porque ele é dois brinquedos e um. É um dinossauro, você pinta, né? A criança pinta conforme a criatividade dela, a imaginação dela. E depois ele vira um cofre. Ele vira um cofre? Sim. Que barato, cada brinquedo. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero cofre, eu quero só pintar, que é só para criança. Nossa, aí nós temos esse aqui, não é isso? Sim, esse daí. Olha só, pessoal. Esse daí, ele já é um outro tipo de dinossauro. Ele é para aquela meninada que gosta de ver Jurassic Park, que gosta de um dinossauro um pouco mais aterrorizante, que gosta de brincar com o dinossauro depois. E é por isso que eles veem branco. Sim. Que é para a criançada pintar, né? É, a imaginação sua, é para criar um dinossauro só seu. Olha, esse aqui, pessoal, 93,99. Agora, esse aqui, que além de pintar, também é cofre, por quanto? 72,99. 72,99. Agora, vem com a gente, porque tem mais duas coisas que a gente quer e vai mostrar para vocês aqui. Primeiro, é esse aqui, ó. Os garotos adoram esse tipo de brinquedo, né, Maratela? Né? Isso daqui é uma pista de carrinho, ele é uma pista de carrinho super radical, super completa. Uma pista de carrinho aqui, ó, que o carrinho dá 360, já vem com os carrinhos. Muito legal. Sim. Os meninos piram nisso aqui, faz movimento, sabe? É um brinquedo interativo. É para perder o tempo mesmo, para deixar que a criança esqueça dela a tarde inteira. E o valor? 109,99. 109,99. E agora, no final do vídeo, deixa eu colocar... Aí, ó. Agora, a gente vai mostrar aqui o que eu tinha falado. Esse aqui é o azul, mas tem verde, tem vermelho. O que é isso? Isso daqui é um pião, né? Um pião mais moderno. Não é um pião qualquer. Não. Ele é um pião aqui, ó, que você encaixa a alavanquinha dele, dá a cordinha nele, e daí agora a gente vai brincar dele um pouquinho, ó. Olha só, pessoal. Olha que barato, cara. Todo colorido, fazendo movimento, com cores. Um brinquedo para as crianças aí, para os meninos. Principalmente aquela idade que a criança está aprendendo sobre as cores, movimentos. Fica uma coisa... Que eles ficam impressionados com luzes, né? Ficam encantados, né? Sim, eles ficam. Show de bola. Tá vendo, pessoal? Dia das Crianças chegando e tem muita coisa de ver. Que legal, bacana, diferente aqui no nosso Lar Variedades. Que aqui fica aberto de segunda a sexta. Até as oito horas da noite. E de sábado... Até as seis horas da tarde. Um horário super flexível para você. E lembre-se, dia das crianças, você pode ter certeza que seu sobrinho, afilhado e filho, está esperando, não está? Sim, ele está. Ele espera que você dê um presente e um brinquedo interativo legal para ele. A gente só não falou o preço desse aqui. Quanto é? R$11,99. R$11,99. Deixamos o melhor para o final. Um brinquedo super legal com preço bem lá embaixo para você. Aqui onde? Na nosso Lar Variedades. Vem para cá. Olha só, gente, que acabamento. Que coisa bonita. Joratas chegando perto agora, mostrando para você. Que madeira linda. Ah, enganei você. Isto não é madeira. Esse material aqui é de poliestireno. O nome disso é ripado. É show de bola, né? Aliás, um dos estúdios nossos lá na TV Conecta é desse jeito aqui, ó. E isso aqui você encontra na Zene Acabamento e Construção. É ou não é, Gra? É isso mesmo. Que é um acabamento bonito para a sua obra. É aqui na Zene que você encontra. Fazendo jus ao nome. Zene Acabamento e Construção. Isso aqui, pessoal, é um material que pode ter contato com água. Serve para você fazer tanto o acabamento, a decoração de um ambiente todinho, quanto também, às vezes, de um canto, de um pedaço de alguma coisa. Por exemplo, você estava me falando da cama, né? Isso mesmo. Agora você quiser fazer uma cabeceira de cama diferente, a gente consegue fazer com o ripado. Também tem o rodameio, que você pode fazer só um detalhezinho, como uma moldura. É isso que o Jonatas está mostrando aí, né? Isso mesmo. Você vai fazer uma moldura apenas na sua cabeceira ou mesmo na sala. Esses rodapés e a parte de decoração da Santa Luzia fica maravilhoso. Dá uma sofisticação na obra sem igual. Essa é da marca Santa Luzia. Santa Luzia, isso. Eles são fortes nos rodapés, que eles podem ter contato com água. Então, se você está construindo e não quer colocar o rodapé do mesmo piso, né? Do porcelanato, você pode substituir pelo rodapé Santa Luzia. Inclusive no chão, né? Que é o rodapé. Isso, isso. Jonatas, mostra aqui embaixo, ó. Aqui tem um exemplo disso que nós estamos falando. E esse material, como nós dissemos, pode ter contato com a água. Nós estamos falando isso já pensando assim, na limpeza, passar um pano e tal, né? E você estava me falando também dos laminados que o pessoal chamava antigamente de um carpete de madeira, né? Isso, eu também. Dá para combinar com isso também, não dá? Combina, porque se você não quiser usar o rodapé do laminado ou do vinílico, você coloca o Santa Luzia. Ele tem várias cores e o branco e o preto são aqueles que mais saem, mas eles têm os coloridos também. Ah, mostra as cores aqui, ó. Aqui tem algumas opções de cores aqui para você já dar uma olhada e sentindo, pensando, realizando aí já na sua cabeça qual deles você vai colocar na sua construção. Então, o nome disso é... Ripado. É isso daí. Não é de madeira. A gente enganou você. Você achou que era de madeira, né? Muito bem. Aqui na cena é o acabamento e a construção. Dá um toque de sofisticação, né? Com certeza. É outra cara, né? É. Material que pode ter contato com a água. É coisa chique, é coisa moderna. É para a sua construção aí. Vamos encerrar como? Como sempre, né? Como sempre, né? Porque ligou ou clicou, está na obra. Você fez uma compra, mas não foi numa loja física presencialmente. Foi pelo telefone ou pela internet. Mas aí você quer devolver o produto e, evidentemente, tendo o seu dinheiro de volta. Pode? Pode sim. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, diz que em compras feitas dessa forma, o consumidor tem sete dias para reclamar a sua devolução a partir da data em que recebe o produto, especialmente em domicílio. Por isso, é importante você guardar o documento que comprova que você fez esta compra, para você poder, então, fazer uso do seu direito, deste artigo 49, de fazer, então, a devolução do produto e ter, também, o seu dinheiro de volta. Mais uma dica para você do nosso programa Super Ofertas. Olha aí, pessoal. É, estamos aqui num ambiente todo de pescado. Sentiu? É a GF Brasil Pescados. Nós já fizemos um vídeo mostrando tudo quanto é tipo de pescado que tem aqui, com altíssima qualidade, com preço lá embaixo. Você sabe, porque você assistiu o vídeo e você conferiu isso. Só que agora, a gente queria mostrar para vocês que aqui na GF tem os complementos também. Eu já estou vendo aqui creme de leite, leite de coco, tem umas coisas aqui, gente. Tem algas, para vocês terem uma ideia. Mas é o Gaetano, que tem quase 40 anos de vivência com isso, que vai contar, mostrar um pouco para a gente do que é que tem aqui. Por exemplo, o que é isso aqui, Gaetano? É essa, aquela famosa sardinha escabeche, enroladinha na cebola de salgada. Antigamente, tinha muito em bar, em bar que vendia a salsichinha, a batatinha e a sardinha escabeche. Eu estou resgatando essa receita e voltando a vender aqui. Temos também o alite aqui, olha que maravilhoso alite. Alite, pessoal. De anchova, sem espinho, sem pele. Também com um preço maravilhoso. 100 gramas por R$19,90. E esse vermelhão aqui, olha. Esse é o camarão defumado, ele vem da Bahia. Camarão seco para fazer batapá, com os cujos, colocar no arroz. Maravilhoso. Olha o preço dele, olha. Preço. Só R$12,84 esse pacote aqui, galera. Verdade. Tem um outro bonitão aqui também, olha. Esse aqui é o camarão salgado, seco e salgado, para fazer muqueca, colocar em fazer papel e outras coisas mais. Agora vocês vão pirar. E não é na batatinha, não. Vocês vão pirar no hambúrguer de salmão. Mas existe isso? Existe sim, olha. O Jonatas está mostrando uma série de coisas para nós diferentes aqui, olha. Olha isso aqui, gente. Olha. Hambúrguer de salmão. Que novidade é essa, galera? 100% natural, não tem química, não tem conservante, é só salmão, sal e limão pêpoa e algumas ervas. E isso aqui? Isso é o camarão empanado, camarão grande empanado com catupiry verdadeiro, risola de camarão com catupiry verdadeiro, bolinho de casquinha de siri, bolinho de tilápia com queijo sem farinha de trigo, só com mandioca, bolinho português. Ah, vou mostrar os caranguejos aqui, olha que caranguejo bonito. Olha, apenas R$33,00. Seis unidades. Seis caranguejos. Você falou que normalmente o preço aí é quanto? Só para a pessoa ter noção. Ah, toma que cobra dois caranguejos por R$25,00, três caranguejos por R$34,00. A gente vende um dobro aqui pelo preço de R$2,00, R$3,00. Isso é o preço por aí, pessoal. Mas aqui seis caranguejos R$33,00. Medalhão de pescada branca também, maravilhoso para fazer estopado, fazer grelhado, casquinha de siri. A gente tem muita variedade. Eu falei para você, essa loja aqui, gente, a GF Brasil Pescados, não tem como. Você chega aqui, é uma loja diferente de todas. É, é um conceito diferente. É um conceito diferente. Aqui você mesmo vem e se serve. Isso aí. Você escolhe o peixe, pega a cestinha, se serve, não tem que mandar limpar nada. Se caso que você aqui corte ele, a gente corta para vocês com o maior prazer, mas você pode servir à vontade. Ele tem só, sabe, 38 anos de vivência com isso. E nós vamos encerrar esse VT aqui mostrando um pouco, só um pouco, porque tem muito mais, da variedade que ele tem aqui. Vamos lá, Jonatas? Ó, vai passando aí, ó, nas geladeiras. Meu, aqui tem filé de abardejo, tem lula, tem tilabia, camarão. Nossa, isso imaginário pescado. Bacalhau, salmão. Bacalhau. Bacalhau seco, sardinha salgada. Manjubinha salgada. Manjubinha salgada. Vem tudo. Não, vocês vão ficar loucos a hora que vocês vieram aqui, tá? Agora eu tô aqui. GF Brasil Pescados, vem conhecer. Calma que no final eu explico. Dia das crianças chegando, divertida brinquedos. Não vai deixar a sua criança sem brinquedo. Meu, afilhado, filho, sobrinho, as crianças esperam por brinquedos. Olha quantos brinquedos aqui no melhor lugar possível de Araras e região pra você comprar brinquedo, cara. É a divertida brinquedos. É ou não é, Ju? Tudo bem? Exatamente. Tudo bom aí e você? Show de bola, Ju. O Ju é filho da Mariana, são proprietários aqui, tá divertida brinquedos. Vamos mostrar brinquedo. Vamos começar por esse... O que que é isso aqui, Ju? Esse é assim, ó. Ele é um disco e aí ele vem com duas traves de gol. E aí, assim que você liga essa bola, ela vai soltar um jato de ar que vai fazer ela deslizar e aí como se... Aí vira um jogo de disco, sabe? Você bate, aí a bolinha vai deslizando e tem que acertar o gol do adversário. Hover, gol. Show de bola, hein? Aqui na Divertida Brinquedos. Vamos lá pra mais um. Ah, esse aqui. Esse daqui funciona assim, ó. É pra aquelas crianças que estão começando essa parte de montar e desmontar. Aí esse aqui vem com a chavinha. Aí a criança vai conseguir desmontar e montar o próprio trem dela. Vai apertar a chavinha, desapertar. O detalhe da chavinha aqui, ó. Meu amigo Williams, que trabalha com a gente na Conect FM, ele adora trenzinho, né, Williams? E trenzinho é aquele brinquedo típico, né? E tem vários modelos, né? O trem, a moto, tem o caminhão, tem vários. Ah, tá. Tem outros aqui também, ó. Tem a moto e tal. Bacana, cara. Esse é aquele brinquedo didático, né? Você falou da idade correta, as crianças aprendendo aí certas coisas. Isso aqui, Ju? Esse daqui é um lançamento muito legal. Esse aqui é um carrinho de controle remoto. Ele tem diversas funções e o mais legal dele é que ele vem com uma pulseira, que a criança vai pôr a pulseira na mão. Olha aqui, ó. E aí com o movimento da mão, ela faz o carrinho se movimentar. Que barato, hein, cara? Não precisa do controle, só com a mão. Muito legal. Movimenta o carrinho. Bom, na divertida, brinquedos. Agora, agora eu vou contar o que é isso aqui. Isso aqui chama Bambam Divertido. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma delícia. Claro que não é alcoólico, né? É pras crianças, né, Ju? E além de colorido, gostoso, refrescante, ele tem umas bolinhas. Vem cá, vamos ver se dá pra pegar aqui. Eu vou puxar aqui e vamos ver se dá pra ver aqui no canudo, que é um canudão, ó. As bolinhas subindo, ó. Tem umas bolinhas que vêm junto. Dá uma sensação diferente, assim, né? E aí as bolinhas estouram na boca. É muito legal. E tem aqui, né, divertida, brinquedos também, né? Exato. Diversos sabores também. Muito bem. Mas nós não podemos encerrar esse vídeo sem as bolinhas. Que entrem as bolinhas, a Lalaia e a Mariana. Vamos lá. É a bazuca de bolhas aqui na Divertida Brinquedos. Olha o dia das crianças chegando, gente. Brinquedos é aqui na Divertida Brinquedos. Isso aqui é sucesso. Sabia que o nosso programa Super Ofertas vai ao ar praticamente todos os dias? É, de terça a domingo, com duas exibições diárias. À uma da tarde e às oito da noite. Pare para fazer as contas. São praticamente 50 exibições por mês. E nós gravamos para você, anunciante, dois vídeos de um minuto e meio cada. É muito tempo, é muita oportunidade para você vir aqui no nosso programa mostrar as suas Super Ofertas com um custo que cabe no bolso do comerciante de Araras e região. Procure a nossa equipe comercial e venha ser um anunciante do Super Ofertas. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Fiat Gaivota, do lado de fora, mostrando esse bando de carros semi-novos para você, não é, Bruna? É isso mesmo, todos, lembrando a você, que são revisados, vistoriados, com garantia, total procedência. Inclusive, eu tenho esse Onix aqui, novíssimo, com 10 mil quilômetros, único dono. Único dono, 10 mil quilômetros, semi-novo de qualidade para você aqui na Fiat Gaivota. Tem também várias marcas, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, você estava me falando que tem aqui, né? Isso, Hyundai, Fiat, Volkswagen, Peugeot, Renault. Trabalhamos com multimarcas e todos revisados, vistoriados e com total procedência, tá? Claro, carro de qualidade para você. Ó, olha esse aqui, esse aqui é o HB20, é um carro que pegou, né, Bruna? Pegou, esse pegou. Nessa cor ainda azul, bacana. É automático ainda, Edu, que tem muita procura de veículos automáticos. Semi-novos de procedência, de qualidade, revisados, vistoriados, por exemplo, aquele Onix que a gente comentou. 10 mil quilômetros apenas, único dono, você encontra aqui na Fiat Gaivota. E eu não poderia deixar de falar da nossa Fiat Strada Turbo. É isso mesmo, pessoal, a Fiat Strada eu tenho para test drive, vem agendar o seu, com um motor de 130 cavalos, câmbio automático com powder shift, a famosa borboleta no volante, central de multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital. Sem contar, pessoal, dá uma olhadinha dentro desse veículo. Olha que acabamento. Sem falar no que eles não estão sentindo e nós estamos sentindo aqui, que é o perfume de carro novo, né? Maravilhoso, né, Edu? Que delícia. Agende o seu test drive da Fiat Strada aqui na Fiat Gaivota. E se você quiser saber mais, ó, vamos lá, mostrar o QR Code aqui, ó, pausa o vídeo e aí aponta o seu celular para esse QR Code aqui, que vai cair em todas as informações da estrada, né? Exatamente. Se você não quiser no QR Code, temos aqui o nosso telefone comercial da Fiat Gaivota. 19-3543-1999. Repetindo, 3543-1999. Então não perca tempo e vem para a Fiat Gaivota, Edu, porque ela é o quê? A boa de negócio. É isso aí. Vem pra cá. Vem. Aqui na Homolavanderia, vamos tirar a dúvida de vocês, matar a curiosidade de vocês, como é que a coisa funciona por dentro aqui, né, Tatiana? Isso mesmo. Tente acompanhar a gente aí, rapidinho, hein? Então vamos lá. Primeiro passo, chegou uma peça aqui. O que acontece com essa peça? Ela vai receber um cadastro ali? Vamos cadastrar esse cliente no sistema para a gente poder emitir uma etiqueta lavável, que vai junto com a peça durante o processo todo. Para ela ser rastreada o tempo todo. Para ela ser rastreada o tempo todo. Beleza. Olha o tênis do outro vídeo aqui, ó, tá vendo? Vem aqui para o carrinho, acompanha a gente aí, ó. Então o primeiro passo é a lavagem. Porém, antes de lavar, pode ser que a sua peça esteja com alguma mancha e precise tirar essa mancha. Então é o processo de pré-lavagem, é isso? Pré-lavagem, isso. É o que ela está fazendo ali, né? 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 Nós utilizamos todos os produtos da Unilever. Fora o jeitinho, os macetes de fazer, né? Que a gente não pode contar, né? Ah, é profissional, gente. Por falar nisso, olha aqui, ó, o que é essa classificação aqui, ó? Toda roupa vem com uma etiqueta com as informações principais sobre o que a gente pode e não pode fazer nela. Quer dizer, é um tratamento profissional mesmo para cada peça. Exatamente, por isso que é importante a gente não remover essa etiqueta da roupa. Agora a lavagem ainda não acabou. Tem um outro local aqui também onde é feita a lavagem. São essas máquinas profissionais. Tem até um edredom branco aí, ó, que vai ficar mais branco ainda depois da lavagem aqui da OMO, né? Rapaz, o negócio aqui é profissional, hein? Olha essas máquinas aqui, dá para ver que a coisa é de primeira. Ó, ó o edredom. Ó, as meninas mostrando aqui, ó. Já está branco, vai ficar mais branco ainda. Sai de um, vai para o outro, é o processo de lavagem. Isso, agora ela vai para a secadora. A secadora. Ela vai secar, hein? E depois que secar, tem que passar. Exatamente. Agora vamos mostrar as meninas passando a roupa aqui, ó. Jonatas, vem cá mostrar. Mostra daqui meio de longe, assim, ó. Ó, para ver, sabe? Mostrar o tamanho da máquina, que é coisa... Que é coisa que a gente não tem na nossa casa. É uma lavanderia profissional, né? É, essas máquinas, elas têm ar comprimido que permite a sucção e a inflar a festa durante a passadoria. Tá vendo, só? E depois a sua roupa vai passar por esse processo aqui, que é o de... Embalagem. Embalagem, tá vendo, ó? Personalizado, pressurizado. O negócio aqui é profissional. Aí depois a roupa já fica pronta para ser entregue, não é isso? Prontinha. Muito bem. E aí, ela vai para um cabide, mas não é um cabide qualquer, é um cabide profissional também. Nós vamos ver ali, ó. Ela vai ser disponibilizada no sistema e vai para o lugar onde ela deve ser. Faz aquilo que você fez antes da gente gravar aqui em off, ó. Aperta aquele botãozinho lá, ó. Olha que legal, gente, ó. Olha que bacana. Ah, é a homo lavanderia, gente. É profissional, o negócio aqui é bacana demais. E tudo isso para a sua roupa ficar como a roupa dela aqui, ó. Vocês estão vendo? Gente, esse aqui é o branco. Na hora que eu cheguei aqui, eu já falei, nossa, olha a roupa dela. Branco, 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 homo, né? Exatamente. Muito bem, pessoal. Essa é a homo lavanderia aqui de Araras, que fica onde? Na Avenida Dona Renata, número 4488. É ao lado do Lago Municipal, dentro do Poço Carinhoso. E funciona de que dia e horário? De segunda a sexta, das 8 às 18. De sábado, das 9 às 13. Não precisa marcar o horário para vir aqui não, né? É só chegar que a gente atende. Muito bem. Além do que, faz entrega também, não é isso? Fazemos entrega. A gente faz a coleta da roupa suja na sua casa e a gente entrega ela limpa depois. Com um carro personalizado da ONU Lavanderia, né? É só ligar para a gente. Então vale a pena, vem conhecer, vem para cá. Olha que lugar bacana, aconchegante. É, realiza, imagina isso agora cheio, pinhado de gente no final de semana. É que nós estamos gravando aqui durante a semana, mas de fim de semana, isso aqui enche de gente, pessoal. Onde? Shop Brand Express. É onde nós estamos. Estou aqui com a Luana que trabalha aqui, né Luana? Beleza? Tudo certo, graças a Deus. Filma a Luana lá, ó. A Luana é quem vai atender você quando você vier para cá no final de semana. Isso aqui enche de gente de fim de semana, né Luana? Graças a Deus, a gente está sempre com a casa cheia, está com uma clientela boa aí. Muito legal, ó. O Tony mostrando, filmando para a gente aqui o ambiente. Olha que ambiente amplo, bonito, aconchegante, diferente. Fim de semana, vem para cá, traz amigo, família, namorada, namorado. Vem tomar esse chope aqui, ó. Auto-atendimento, você pega o seu cartão, são cinco tipos de chope diferente. A Luana já vai pegar um ali, ó. Hum, olha essa imagem, passando vontade de pertinho. Imagina você tomando esse chope. No caso, vocês que estão assistindo, por enquanto, vão só imaginar. Até que vocês venham aqui. Mas eu, no caso, vou tomar mesmo, ó. Gente, que delícia. Chope Brahma Express. Vem para cá no fim de semana, mas durante a semana também. Porque, afinal de contas, está aparecendo um QR Code aí na sua tela. Que é para entregar onde a pessoa quiser, não é isso? Como é que funciona isso, Luana? Explica lá, filma ela lá, vai lá. A gente tem a opção do site, que a gente entrega barril de chope. Aí a pessoa pode estar pedindo, né? Colocando o endereço dela certinho, forma de pagamento. E a gente vende aí os barris que vocês podem estar comprando. A gente faz a entrega. E agora a gente está com o Zé Delivery também, que é novidade na cidade de Araras. Que aí a gente entrega bebida no conforto da sua casa, até as 10 horas da noite. Você pode estar pedindo pelo QR Code, pelo aplicativo. Ou pode vir buscar aqui também, né? Exato. Ou pode estar vindo aqui conhecer a nossa casa, né? Está vendo, gente? Pode vir buscar, ou entrega aí. Ou você vem para cá de fim de semana fazer isso aqui, ó. Shopibrama Express. Você, comerciante, já experimentou anunciar na TV Conecta? Aqui conosco no programa Super Ofertas? Então experimente. Venha sentir o sabor dos resultados de anunciar com a gente aqui. Olha, basta assistir o nosso programa. Você vai ver que já tem muitos anunciantes aqui com a gente. E cada um deles pode apostar. Está satisfeito de anunciar aqui conosco. Seja você também um anunciante do programa Super Ofertas. Mande um e-mail para comercial.tv, arroba redeconecta.tv ou ligue 3500-5950 e venha. Venha saborear os resultados de ser um anunciante do Super Ofertas. Hospital Pró-Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico para você trazer o seu filho, sua filha, com todo carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente nós temos o pronto atendimento, 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro de 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar. É um pacote que nós temos já pronto para ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos. Dentro disso também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão junto nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também. Qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então não pense mais. Adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró Saúde de Araras. Pessoal, sempre que eu apareço assim com esses chapéus diferentes, vocês já sabem, é porque eu estou na... Rá-Tim-Bum! É isso aí! Hoje aqui com o Elton, na Rá-Tim-Bum, porque está chegando o dia das crianças. Criança gosta daquela coisa lúdica, fantasiosa, se fantasiar, não é? Brincar, se divertir. É isso mesmo! Tem muita fantasia aqui, Elton? Tem, tem bastante coisa. Ah, vem cá, o Clayson vai filmando, você vai mostrando, contando um pouquinho. Tem fantasia de que aqui, Elton? Ó, nós temos de super-heróis, temos das princesas, balarinas, fadas, bruxas, até de canções. Aliás, por falar em fadas, tem uma coisa legal aqui, ó. Vem comigo. São as asas, olha aí, criançada. As asas de borboleta, de fada. Muito legal. Aí, como complemento, tem as tiaras. Só que tem também a parte dos doces, né, Elton? Tem, tem sim. Criança gosta de doce, ainda mais criança grandona assim. Todos os cifos de criança. Filma aqui, Clayson! Olha esse corredor lotado de doce aqui, cara, para o dia das crianças aqui na Rá-Tim-Bum. E tem umas coisas diferentes. A gente vai vendo, vai mostrando. Olha isso aqui, ó. Serpentina maluca. Hã? O que acontece eu apertar isso aqui? Isso daí, pinta o cabelo. Pode apertar? Pode, pode apertar. Onde é que eu coloco? No meu cabelo? No chão? No braço? Pode pegar um chugão no meu. Olha lá, olha lá. Ao vivo, hein? Atenção, hein? Ó, atenção. Ih, olha lá, que barato, cara. Você encontra aqui na Rá-Tim-Bum. Que legal. Tem mais coisas aqui, ó. Olha aqui, ó. O Clayson mostrando, filmando para a gente aqui. Tem aqui uns brilhos, bolha, tem bexiga. Que legal, ó. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Ele gostou. Ó, isso aqui é para o dia das crianças aqui na Rá-Tim-Bum. Vamos terminar o vídeo desse jeito, então? Esse é serpentina. Desculpa. Esse é serpentina. Esse é serpentina. Atenção. Então, vamos lá. Atenção. Vamos encerrar o vídeo aqui na Rá-Tim-Bum brincando igual criança para o dia das crianças. Olha lá, serpente. É isso aí, ó. Vem pra cá. Pessoal, vamos encerrar o programa com alegria, com beleza, com vida. Aqui, ó, no Centrão de Araras, com essa bela imagem. Vida, água, beleza. E assim, a gente agradece mais uma vez a você que acompanhou o nosso programa Super Ofertas. So thank you, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.